E mandar um salve pra minha tropa E já pedi pra que não se esqueça Se você não se inscrever e deixar o like Você vai sentar na minha cabeça E... Fala galera ligada aqui no canal de TV Sejam todos bem vindos e bem vindas A mais um vídeo aqui no canal Rapaziada Você é novo Cara de paraquedas aqui Se inscreva, deixa o seu like, ativa aquele velho sininho Ativa aquele velho sininho Aê mano E hoje a partida aqui foi com um inscrito nosso Felipe Rodrigues Vulgo God E vamos lá pra loucura Ele já começou aqui Já escantei pro cara, me mandou um minuto de jogo Olha o lance Pavard Perdeu, aí é loucura Aí é loucura Rapaz do Elite vai dentro de cabeça pro Romário Aí é loucura mesmo Tô com a bola no Danaru Mês Danaru Mês Pava O Bravo das Edits E rapaziada Passando aqui só pra agradecer ao carinho de todos vocês aí Em específicos Nem Quase Em específicos Nossos inscritos aí É Sávio Naruzinho Danilo É Tiagão Tiago Moraes Danizão Tutoriais Tacizo Henrique A galera aí Que Faz parte da zoeira com a gente aí Tá com a gente aí No Praticamente no dia a dia Conversando todo dia Trocando aquela ideia Obrigado de corações Meus amigos O próprio Felipe Rodrigues O Nosso querido amigo Diego Miranda Rob Nilsson Então O Donner É O goleiro da Rua Nova Vamos voltando aqui pra A Gameplay No mais Muito obrigado meus amigos Nossa Que Quebrada Pava Mandou Mandou No Que Vixe Ah Pé Carangueja É É Brada de bola Matada No peito Perdeu a bola Chega Tem Fucote Eu nem vi o nome do jogador Alisson Mandou no Robertson Robertson de cria Uhul Passou direto Mateu Ei Foi falta não Pelo amor dos meus filhinhos Cara Vamos ver no replay Vamos ver Ele deu o carrinho na frente Nem pegou no boneco Ele deu perigo de gol Esse juiz tá comprado Não existe Mas É isso aí Já deixa aquele likezão Se você chegou até aqui agora Comenta o que você tá achando E Passando só pra lembrar Passando só pra lembrar Foi foda Só pra lembrar vocês Se você quiser que seu gol saia nos gols dos zoeiros Manda pra gente lá no Instagram Arroba Lui TV Ou então Vou deixar aqui na descrição O link de todas as nossas mídias sociais Se inscreve lá Ou se inscreve lá Segue nós no Instagram Twitter Facebook Tá ligado Mande seus gols Que toda quarta-feira a gente faz atualização aqui Tendo o gol dos inscritos Lógico né Lá vai Lá vai Lá vai Neve Jujão me Perdeu Teve aquele velho corte Ih 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 Sai daí ladrão Beligovski Mandou Neymeyer Nossa Som Que 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 Lá vai Messi Olho No lança É Confira Comigo No replay Foi 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 Feliz Justamente O Que Assistência Do som João Ming E Que Assistência Meus amigos Fim do primeiro tempo Bem vindo ao Hospício Zero Luiz TV 1 O cara Do mercadinho Alô Robin Nilson Alô Diego Miranda Alô Danilão Deixa aquele likezão Aí rapaziada Começamos Com o segundo Tempo Pesado Beligovski Beligovski Recebeu Mandou Para o Neymeyer Ipiduaydo Não Estava Nos Plainos Mas Estava Dona Neymeyer Oi Oi Que Mist Boa 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 Bellingham Sou Jomin Mandou Neymeyer Lava Ele Olhe o Lance Oro Oro Bateu, defendeu Que destreza Mandou, isso é Bruno Fernand Mbappé, esse é o Mbappé que a gente conhece Quem tá ligado, tá ligado Quem acompanha as lives aí, tá ligado o que eu tô falando Tava quase Quase Quase, meus amigos Ih, a zaga se recupera Delete Mandou no velho Marcos Pequeno Que mandou no Rice, Rice de cria Sonjumim, Mbappé Mbappé, olho no lance O pênalti Mas a defesa foi espetacular Tirando o mérito da defesa E aí O Mbappé só da cobrança Pá, Marcos Pequeno Bateu Nada Nada, 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 nada Rodri Mandou no Morales de salada Contra-ataque perigoso Sai daí Sai daí Pega ele, 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 pega, 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 pega sonjomin correndo 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 mandou no velho declan rice que tentou tocar na ele já perdeu a bola declan rice fenomenivis o zagueiro interceptou e e e que loucura ficou esse é esse vem de jogo tá uma agonia de vida delete marilão sonjomin lá vai sonjomin 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 mandou na área Bruno Fernandes que driblaço o zagueiro tirou o que seria um gol espetacular fim do espetáculo falando em espetacular fim do espetáculo para você que chegou até aqui deixa aquele likezão se inscreva no canal ativa o velho sino se quiser jogar com nós para a gente fazer um conteúdo bacana arroba luteve no instagram da essa moral para nós muito obrigado a você que chegou até aqui cheiro no seu coração obrigado gode pela partida vamos ficar com os melhores momentos aí Leonel Messi um tapa de esquerda e Neymar um tapa de direita então resumindo foi dois tapas a partida meus amigos é isso galera obrigado de coração mais uma vez e vocês são o motivo do canal existir obrigado obrigado a todos os inscritos aí cheiro no coração de cada um e 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